O pescador Rafael Rezende da equipe Biguá de Prata da cidade de Boa Esperança fisgou o maior peixe e conquistou o torneio alterosa de pesca esportiva realizado no último sábado nas proximidades do Clube Campestre Escarpas do Lago em Capitólio. O competidor da categoria barco entregou para a equipe de medição um tucunaré de 58 centímetros. Segundo os organizadores, outro competidor do mesmo grupo capturou uma traíra de 52 centímetros. Na categoria caiaque, a equipe vencedora foi a quebra-anzol de Capitólio. No dia do evento, os competidores pescaram mais de 80 peixes de tamanhos expressivos. Foram distribuídos R$ 15 mil em prêmios. O torneio contou com 140 pescadores de toda a região na busca do maior peixe. O evento foi realizado pela Prefeitura de Capitólio, Associação Esportiva e Eventos de Minas Gerais, em parceria com a TV Alterosa.